Eu acho que a pessoa está conseguindo gerar muita atenção da pessoa, porque, na minha visão, quando você está fazendo Facebook Ads para a pessoa ir para uma página, você tem que gerar atenção dela, está gerando atenção, só que na hora que chega, na hora da venda, a oferta não está gerando desejo suficiente para a pessoa tomar ação de compra. Obrigado.